Colegas, prefeito, Carlos Bernal, do estado de Rio de Janeiro, de João Paz, de Glória do Itá, companheiro Marcel da Prata, Vandellini, do estado de Rio de Janeiro, senhores vereadores, que aqui se passe presente, eu cumprimento o presidente da Câmara, do estado de São Paulo, os demais vereadores, seus secretários, vice-prefeito, Romero, companheiros da imprensa, meus senhores e minhas senhoras, depois de um dia que começamos cedo, na Alvorada, um dia de muitas habilidades, um dia de festa, que nós preparamos com muito carinho, com muita dedicação, porque primeiro nós preparamos o chuparitano para esse dia, com o zelo, com a dedicação, com o empenho e com o amor que nós temos por essa terra. Nos últimos anos, preparamos o chuparitano para esse dia, e hoje preparamos essa festa, uma festa que começa, que começou às 5 da manhã, que teve todo dia de hoje, que será até processada. Uma festa muito cultural, uma festa que vai, e para todos os gostos, porque nós entendemos que quem governa, deve governar para todos. E assim tudo o que fizemos, fizemos com muito zelo, com muito carinho. E eu quero, nessa noite, dizer da minha emoção, estar vivenciando esses 50 anos da história do chuparitano. Uma história que começou quando, exatamente em 11 de abril de 62, quando, então, o governador Sinti Sampaio nomeou seu jogo do da Costa, porque tenho a satisfação de seu empaio, para começar a história desse município. Começar do zero. Receber o compromisso de governar o município. Compromisso de estar perfeito. Imaginem no dia 11. E no dia 12, não sabia, não existia a prefeitura. Precisava de aluguel em bolo. Precisava de comprar o primeiro piro, o primeiro livro, o primeiro lápis, para conversar com muita dificuldade, sem saber como era que chegava o primeiro recurso. Falar com o governador, ou a 400 quilômetros, numa estrada 100% de terra. Imagine, sem comunicação, Ricardo, como era difícil conversar naquela época. E a história começava ali. Meu pai, que todos os retornos de beijos, nomeado pelo governador Sinti Sampaio, primeiro prefeito, depois do meu primeiro emissão. Quando o grande desbravador, o Arquio Filipe Chapéu, foi, aprendi na minha vida, ser admirador. O grande saldozista, se vim no soco, e começou, e eu passo na história do Palitano. Vindo depois, a ser seguido, por ser a Nias, o nosso querido Dias, aqui representado, para a sua família. E a história continuou, com o nosso, saldoso, Antônio Ferreira de Mello, carinhosamente conhecido com o Paulinho. Seguindo ainda, em dois mandatos, por Pedro Torres, que durante 10 anos, contribuiu, e contribuiu muito, para melhorar com o Palitano. Vindo depois, prefeito Vitalino, que está aqui, demonstrando, que a história do Palitano, é muito mais importante, do que qualquer tipo, de divergência, que o livro, que possa existir. Um gesto bonito, um gesto de grandeza, e estar aqui, me representando, nesse momento. E agora, a história, a responsabilidade, o compromisso, está na nossa mão. Tenho governado, com a cabeça, com o coração, e com o sentimento, de quem ama a terra. Fiz tudo, com muita dedicação, melhoramos a nossa cidade, temos a marca, do nosso trabalho, em qualquer recanto, que você andar, nesse município. E hoje, temos o reconhecimento, da grande maioria, de todos, do município. Porque fiz isso, com a dedicação, do apoio, do plano e do plano, e da terra. E hoje, de 50 anos, quero dizer, que a minha, onde me emocionou muito, e quero desejar, que os futuros carregos, possam fazer, muito mais, do que todos esses, contribuir, do seu jeito, de procurar, trabalhar, para essa cidade. E os outros, que estarão, a partir do próximo ano, e a partir, desses 50 anos, que vão para frente, para completar, o secretário, do Paritano. Eu quero aqui, encerrar, meus falantes, dizendo, que certamente, daqui a 50 anos, quando essa cidade, estiver completando, o seu centenário, certamente, eu estaria mais, com isso, ou de tudo isso. Mas eu, certamente, se eu pudesse, pedir a Deus, eu estaria, pedindo, para ir lá, de uma janela, para ir lá, eu matar a saudade, e olhar para o Paritano, porque foi a cidade, que eu aprendia, não. O Paritano, que Deus me abençoe, que muita gente possa fazer, o Paritano, o meu abraço para a terra. Muito obrigado. Obrigado, Sábio. Obrigado a todas as comunidades, aqui presentes, as autoridades. Portanto, fazendo a abertura oficial, do seu venerário, para o Paritano, o Prefeito Sábio, a quem nós agradecemos, a todos os nossos convidados, no episódio, em São Marcos. Podemos preparar o toque, a partir de agora, a Prefeito Sábio, nós vamos forrasar bastante, a noite vai ser pesquisa, a noite vai parar, já aí, o serraço, as pessoas...